Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Eu sou a doutora Ana Luís Aguiar, sou médica psiquiatra, e o assunto de hoje é uma das coisas que eu mais ouço nas consultas, que eu vejo nos comentários aqui, especialmente no vídeo que eu já fiz sobre palpitação, no vídeo que eu já fiz sobre medo de medir a pressão arterial, que inclusive vejo vocês falando aí que sempre pensam que são os únicos que sentem isso. E é exatamente esse o motivo pelo qual eu faço esses vídeos, para que você entenda que não é só você, que tem muita gente que também tem isso, e aprender a compreender de fato tudo aquilo que sente, porque compreender e entender o próprio corpo faz com que reduza o seu medo. Mas sobre medo de morrer do coração, a gente tem quatro tipos de pessoas que mais têm esse medo. O primeiro tipo de pessoa é aquela pessoa que já viveu verdadeiramente um evento cardíaco, que viveu uma cirurgia cardíaca, que viveu um infarto, que teve uma arritmia grave, ou que tem uma arritmia grave, e tem um medo real. Um medo de algo que não é só uma imaginação, ela já viveu aquele evento extremamente estressante, e ela tem medo de apresentar de novo. vários pacientes que passaram por uma situação, por exemplo, de infarto, podem desenvolver estresse pós-traumático pós-infarto, e portanto, terem um medo persistente de viver aquilo de novo. Algumas pessoas que já viveram isso, têm inclusive memória do dia, podem sonhar com o dia, no dia que aconteceu, com os exames, com a ida ao hospital. Isso acontece não só em infarto, mas em processos cirúrgicos, em qualquer situação de um procedimento hospitalar, que a pessoa tenha passado. Então, muitas vezes, esse medo é consequência de uma vivência anterior real, em que a pessoa desenvolveu um quadro de transtorno de estresse pós-traumático, ou se ela tem uma arritmia grave, verdadeiramente, e portanto, ela fica o tempo todo com medo de algo acontecer, especialmente quando ela não teve o quadro ainda compensado. Eu tive uma paciente, inclusive ela passou comigo, foi no ano passado, e começou ano passado o tratamento, hoje ela está bem, a gente já entendeu direitinho o que estava acontecendo, ela tinha um medo o tempo todo de morrer. E aí ficou pensando, pô, é pânico, desenvolveu pânico, será o que é isso? Quando a gente foi investigar verdadeiramente, ela tinha, de fato, uma arritmia que não era uma arritmia típica do paciente ansioso, ela tinha, de fato, tem, de fato, um quadro cardíaco, e fazia muito sentido ela ter medo de morrer, porque toda hora ela tinha disparos, e esse ritmo cardíaco não era disparado só quando ela estava mais ansiosa. Ela tinha desenvolvido um quadro de ansiedade secundário ao quadro de arritmia. E aí, a gente tem sempre que entender, né? O ovo ou a galinha. Porque se você não entende o que começa, muitas vezes você fica achando que todo o processo de palpitação em um quadro ansioso tem a ver com a ansiedade. E é por isso que eu falo, quando a gente tem um quadro, a gente tem que investigar, de fato, excluir causas cardíacas, e aí sim a gente dizer que o quadro é somente, ou não somente, né? Não minimizando, mas é por uma questão psiquiátrica, né? Ou uma questão psicológica. Alguma coisa relacionada às questões emocionais. Porque senão a gente bota tudo no balde da ansiedade, né? Mas daqui a pouco a gente vai falar dessa parte da palpitação novamente relacionada à ansiedade, tá? O segundo tipo de pessoas, de pessoa que desenvolve, tem muito medo de morrer do coração, são as pessoas que já perderam alguém por um evento cardíaco, né? Alguém que perdeu o pai, a mãe, o irmão, por um quadro de infarto e, portanto, tem um medo de apresentar aquilo de novo. Tanto que desenvolveu uma memória traumática do evento, quanto porque acredita que tem uma herança genética, porque a pessoa começa a achar que porque o pai faleceu, né? De um quadro de infarto, então ela vai falecer de um quadro de infarto. Sendo que a gente sabe que existe uma questão genética relacionada, mas que hoje a epigenética é extremamente mais importante nesse tipo de quadro. Quando a gente fala de epigenética, a gente tá falando do somatório, né? Entre a genética e o ambiente. A genética e o estilo de vida que a pessoa leva, tá? Esse é o segundo tipo de pessoa que mais tem medo e ela pode desenvolver um quadro de ansiedade ou um quadro traumático secundário a esse falecimento, essa perda desse ente querido. Existe um terceiro tipo de pessoa que também tem medo de morrer do coração, também por memória traumática, mas não necessariamente porque ela perdeu alguém da família ou um ente querido. Ela pode ter assistido algo acontecer. Ou ela assistiu alguém ter um colapso num shopping onde ela estava, ou ela assistiu alguém ter um colapso enquanto ela estava assistindo um jogo, por exemplo. Eu tenho um paciente que tem medo de morrer do coração desde que ele estava assistindo um jogo de futebol e o jogador teve uma morte súbita. Desde esse dia, ele desenvolveu o medo de morrer do coração. Ele tem essa memória traumática, ele desenvolveu um estresse pós-traumático, ele sonhava com o jogador caindo, ele via aquela cena sempre, ele tinha flashes disso. Às vezes a gente pensa que o estresse pós-traumático só pode ser desenvolvido se você viveu algo, mas você pode desenvolver isso se você assistir alguém tendo algo. Então, pode acontecer das pessoas terem medo de ter um colapso cardíaco por terem visto isso, tá? E o quarto tipo de pessoas, provavelmente, é o que a maioria dos pacientes tem, né, dos quadros ansiosos, são aquelas pessoas que têm palpitação esporádica. Ou têm palpitação porque estão mais estressadas, ou porque já tiveram um evento de crise de pânico, ou várias crises de pânico, ou pacientes que não têm crise de pânico, mas têm um quadro de ansiedade generalizada, ou mesmo um quadro depressivo, e que em algum momento já teve aquela palpitação, tá, tá, tá. Quando faz isso, tá, tá, tá. Aí a pessoa, meu Deus, tem alguma coisa acontecendo no meu coração. Eu falei mais disso no vídeo sobre palpitação e ansiedade, o Bruno vai colocar o card aqui pra você assistir depois. Eu entrei em detalhes explicando um pouco mais sobre isso pra você entender. E é muito comum a pessoa ter medo de morrer do coração, mesmo que ela não tenha nada, nenhuma alteração estrutural. Quando eu digo não ter nenhuma alteração estrutural, ela não tem uma arritmia grave, ela não tem uma alteração de válvula, ela não tem uma insuficiência cardíaca, ela não tem nenhuma alteração detectada em um exame de rotina cardiológica, ou mesmo na avaliação que ela já fez no cardiologista. E mesmo assim, ela tem medo de morrer do coração, porque ela tem esses disparos. Nesse caso, a gente tá falando dos quadros ansiosos. E aí, esses disparos que fazem com que a pessoa tenha medo, vai ser reduzida à medida que você acalma todo esse sistema, todo esse eixo de estresse que tá acelerado, né? Que tá hiper excitado, na verdade. Porque a gente sabe que tanto o pensamento do medo, do temor, né? Daquilo que você teme, pode fazer com que você tenha disparos adrenérgicos, né? De adrenalina, e portanto, palpite seu coração. Quanto o fato de você viver sob tensão o tempo todo, e não estar pensando em algo, mas o corpo tá hiper excitado, também pode gerar disparos, e portanto, depois desse disparo, você ter medo de ter um colapso cardíaco. Porque às vezes as pessoas ficam focadas na ideia de que é quando eu tô pensando na coisa que eu tenho medo que eu disparo, e portanto, eu tenho medo de morrer do coração. Eu não preciso, necessariamente, estar pensando. Quando as pessoas estão muito estressadas, com cortisol aumentado, né? Ela tá vivendo uma vida muito complicada, tá vivendo pressões no trabalho, pressões financeiras, um familiar tá doente, é uma situação difícil no relacionamento, um momento como a gente tá vivendo, né? De pandemia. Tudo isso exerce pressão sobre o nosso eixo de estresse, e mesmo que você não esteja claramente pensando sobre aquilo, você pode ter esses pequenos disparos, tá? E aí, o que fazer? A primeira coisa é, tenho disparos, tenho alterações que me fazem realmente, tenho sintomas físicos que me fazem realmente ter medo, eu preciso de uma avaliação, um cardiologista, e excluir outras possibilidades. E aquilo que precisar ser tratado, eu trato. Outra coisa, excluiu essa causa, não tem nada, o cardio falou, não, você não vai morrer disso, tá tudo ok com o seu coração, pare de ficar vendo informações sobre problemas cardíacos na internet. Inclusive, de conversar com pessoas que falam o tempo inteiro de problemas relacionados a isso, inclusive alguns grupos, tá? Por quê? Porque a gente sabe que a ansiedade é capaz de se alimentar da própria ansiedade. Então, nós temos que cortar aqueles caminhos de retroalimentação do medo. Porque algumas falas sobre medo, algumas situações que as pessoas vão contar pra você, elas são reais. Mas tem a ver com a vida daquela pessoa, com aquele caso específico. Mas a gente sabe, o medo não precisa de explicação racional. Pelo contrário, ele muitas vezes nem tem algo que explique a resistência dele. Especialmente quando a pessoa tá muito estressada. Ou tá muito tensa, muito preocupada. Então a gente tem que cortar aquilo que retroalimenta isso. E às vezes é realmente um grupo. É um parente que fala disso o tempo todo. É um grupo tanto de WhatsApp, né? Quanto de Facebook ou qualquer outra situação em que as pessoas retroalimentam disso. Lembre-se que algumas pessoas não conseguem falar de outros assuntos que não aquilo que elas estão sofrendo. E aí, quando você está vivendo uma situação de medo, de doença, aquilo vai contribuir pra você piorar. Então é o momento que a gente se protege um pouco pra conseguir melhorar a capacidade de lidar com o seu medo. Melhorar a capacidade do seu corpo de se acalmar. Pra que você reduza o seu próprio estresse. A outra coisa é reduzir a quantidade de pesquisas sobre exames. Sobre exames e sobre valores de exames. Eu vejo muitas pessoas muito preocupadas com os números de um exame. Um valor que tem que ser atingido porque ela viu em algum lugar que tem que estar um valor X. Os exames que ela nunca fez e que ela viu em algum lugar que precisa fazer. E ela fica numa pesquisa frenética de coisas que ela precisa fazer porque deve ser aquele o motivo pelo qual ela está em sofrimento. E isso é muito bom pesquisar e conhecer. Eu sou super apoiadora da informação, do conhecimento. Mas a gente está falando aqui especificamente de alguém que tem medo de morrer do coração. Então a gente tem que cortar a retoalimentação disso e estabelecer uma figura de confiança que é o seu médico de referência pra que seja ele a pessoa que te informe disso que te tranquilize sobre aquilo que você precisa pra que você não fique freneticamente achando que tem que encontrar um problema. Tá bom? Claro, e eu estou dizendo que nessa condição nesse ponto que eu estou falando do vídeo a pessoa já procurou, já não tem, já excluiu causas e por isso ela não precisa mais, certo? E a última coisa que a gente precisa fazer é exercitar o silêncio e a respiração. Exercitar a respiração que vai ficar aqui nesse vídeo e eu já fiz um vídeo pra você que você escutasse esse vídeo que eu botei depois com a tentativa de acalmar você deixar você bem mais tranquila sobre o seu próprio corpo sobre aquilo que você sente quando você está bem mais ansiosa ou bem mais ansioso a gente precisa estimular GABA que é o nosso neurotransmissor de calma. E quando a gente respira de uma forma controlada em um momento meditativo e eu queria que você não acreditasse que você não é capaz disso vamos tentar exercitar a ideia de peraí, eu nunca fui capaz mas eu posso fazer e posso tentar. Queria te pedir pra se disponibilizar isso porque quando a gente respira controlado como eu estava falando a gente estimula o nervo vago e portanto estimula receptores GABA que nos acalmam. E é isso que a gente precisa nesse momento acalmar pra que a gente consiga raciocinar aquilo que é mais lógico pro nosso quadro que a gente consiga tomar decisões mais acertadas sem sermos levados freneticamente pelos nossos medos. Certo? Espero que esse vídeo tenha te ajudado se você gostou comenta aí embaixo clica no curtir compartilha em seus grupos assiste o vídeo que eu falei pra vocês tanto de palpitação que o Bruno colocou quanto o da respiração que você pode clicar na aba e assistir depois e eu aguardo você em nosso próximo vídeo. Até lá! Eu vou te ler aqui! Eu sou uma nova 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 nova